Olá, boa noite. Negociação frustrada. Mesmo com um acordo entre governo e entidades de caminhoneiros, a categoria manteve os protestos nesta sexta-feira. O panorama de hoje volta a falar sobre os impactos da paralisação do transporte na vida dos gaúchos. No interior, cresce o apoio de outros setores da sociedade às manifestações contra o aumento dos combustíveis. Em Porto Alegre, supermercados e hospitais planejam estoques para evitar falta de alimentos. Veja também a participação dos clubes gaúchos na rodada de final de semana do Brasileirão. E ainda, Rally Internacional movimenta Erechim e faz a alegria dos apaixonados por velocidade. A greve dos caminhoneiros prossegue em todo o país, apesar do anúncio de acordo. E o governo federal endureceu o discurso contra o movimento. Um plano de segurança que prevê o uso das forças armadas foi anunciado pelo presidente Michel Temer para impedir bloqueios nas rodovias. Aqui no Rio Grande do Sul, uma reunião à tarde entre autoridades da segurança definiu que a força será empregada apenas em caso de bloqueio, violência ou coação. Manifestações às margens das estradas e acostamentos serão permitidas. Os últimos balanços apontam 70 pontos de protestos nas rodovias federais gaúchas e 87 nas estaduais. O primeiro bloqueio em Porto Alegre começou ainda pela manhã. Um grupo de motoristas se reuniu na chegada à capital. Eles bloquearam a passagem de caminhões e veículos de carga que vinham de canoas pela avenida Guilherme Michel, tanto para o acesso à BR-116 quanto à J. Renner e à João Moreira Maciel. Os caminhoneiros dizem que aderiram à manifestação nacional pela pauta da redução nos custos do frete e do valor dos combustíveis, que atinge a toda a população. A briga não é só nossa. A briga é minha, é sua. A senhora anda de carro, o rapaz anda de carro, o seu filho, a sua neta, a sua filha anda de moto. Então nós temos que se juntar. Nós não podemos ser só... não é a greve dos motoristas, é a greve do Brasil todo. Em canoas junto à refinaria Alberto Pasqualini, a concentração de caminhões, motoristas de aplicativo e motoboys foi reforçada por vãs escolares. Hoje, pelo menos quatro caminhões carregados deixaram a distribuidora Ipiranga para abastecer o aeroporto Salgado Filho e veículos da segurança pública. Aqui não tem nada bloqueado. As estradas estão liberadas, então isso aí é uma pressão que, para nós, não vai nos afetar. Vamos continuar com o movimento. Os manifestantes reafirmaram a disposição de permanecer paralisados no final de semana, mesmo depois do anúncio do presidente Temer da ação das Forças Armadas e da segurança da União e dos Estados. Eles fizeram uma coisa mostrando para a categoria que tinha sido feito um acordo para liberar as estradas e não foi feito. E a situação de daqui a pouco as Forças Armadas está batendo aqui. Vocês não estão fechando a rodovia, mas estão trancando a questão da saída da distribuidora. É caso a caso, né? Vamos ver a hora que chegar, o que acontecer. A luta continua e a greve também. Representantes da segurança pública da União e do Estado se reuniram no final da tarde na sede da Polícia Rodoviária Federal para definir a estratégia de ação. A decisão no Rio Grande do Sul foi de garantia do direito da manifestação, mas com o emprego da força, se necessário, no caso de ilegalidades ou bloqueios. Se tiver algum local bloqueado e que ele seja essencial do ponto de vista do Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos, juntamente com as demais forças de segurança, promover os desbloqueios. Volto a dizer, manifestação, as margens da rodovia no interior de pátios de postos de combustível que sejam pacíficas, elas estão ontem novamente reafirmadas e asseguradas pela própria decisão do Tribunal Regional Federal e elas não são alvo da ação policial. O caso da Refap está em estudo junto com o Exército e não está descartado o isolamento da área por ser considerada de interesse público federal. E a Procuradoria-Geral do Estado ingressou hoje na Justiça pedindo a desobstrução das rodovias gaúchas. Em nota, o Palácio Ipiratini afirma que o ICMS sobre o óleo diesel no Estado é o mais baixo do Brasil e apesar de reconhecer as dificuldades enfrentadas pelo setor de transporte, a paralisação põe em risco de colapso os setores da segurança, saúde e agricultura. Já o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Estado defendeu a inclusão da gasolina no acordo firmado entre o governo federal e caminhoneiros. Em nota, o Sulpetro afirma que o governo deve se responsabilizar sobre o peso dos impostos nos combustíveis e lembra que o Rio Grande do Sul possui a terceira maior alíquota de ICMS sobre a gasolina do país. No interior do Estado, a greve ganha força. Outros setores da sociedade começam a aderir ao movimento de agricultores e caminhoneiros. Em Ijuí, o dia foi de paralisação parcial no comércio e mobilização nas ruas. As emissoras parceiras da TVE registraram o clima da greve geral em algumas das principais cidades da região norte e centro do Estado. É muito imposto. O óleo diesel, se tu abastecer e olhar no cupom fiscal, 45% é imposto. E nós estamos trabalhando, nós não estamos indo passear com esse óleo que nós estamos gastando. A realidade de Passfundo é a mesma do restante do país. São caminhões e mais caminhões parados, de greve, em reivindicação por um preço do óleo diesel mais barato, menos cargas de impostos, aumento do preço do frete e novas políticas na taxação dos pedágios. Este posto de combustível em Passfundo, junto à BR-285, trabalha com 17 funcionários na linha de frente. Desde segunda-feira, a equipe reduziu para 8. Com a queda no movimento, sobrou tempo até para fazer reparos na estrutura do posto. E vai perguntar para o gerente se a paralisação é ruim. E a gente concorda que está ficando inviável eles trabalharem. O preço do diesel, cada dia que passa, mais caro. O custo do motorista é cada vez mais elevado. O frete não reajusta? O frete não reajusta. Em Passfundo, solidários com a paralisação, motociclistas, na quarta-feira à tarde, fizeram barulho, buzinaram e, junto com os caminhoneiros, cantaram o hino nacional. Na quinta-feira à tarde, uma grande mobilização fechou a Avenida Brasil em Passfundo por alguns minutos. Alguns lojistas baixaram as portas de seus estabelecimentos. A maior concentração de caminhoneiros acontece neste local chamado de Trevo do Posto 44, bastante conhecido em Ijuí, região, por ser o entroncamento da BR-285 com a ERS-342 e 522. A paralisação ganha força, é ainda mais intensa e eles não pretendem parar, eles não pretendem sair daqui até que a situação seja resolvida. No município de Ijuí, grande parte dos postos de combustíveis já estão sem gasolina. A comunidade que já enfrenta o caos para abastecer está com medo da proporção que a paralisação pode tomar nos próximos dias, já que o movimento vem ganhando apoio de todos os lados. Isso não é uma vontade de um ou de outro, é uma vontade da população. E precisamos do apoio da população em geral. Precisamos derrubar esse governo. Aqui em Cachoeira do Sul a situação não mudou, segue a paralisação os caminhoneiros e também produtores rurais unidos em prol desse movimento, que mesmo após a negociação anunciada pelo ministro Eliseu Padilha na noite de ontem, segue a paralisação. Vamos fechar o comércio, vamos fechar, vamos dar uma força para os caminhoneiros, que isso aí é o bem para todos, não é só para os caminhoneiros, é que o povo está pensando que só para os caminhoneiros não é, se nós conseguir vai ser reduzido o preço da gasolina, tudo vai ficar bom para a gente. Os reflexos são sentidos em toda a cidade, desde as escolas, que num comunicado o prefeito Sérgio Guinate afirmou que na semana que vem, caso a situação não seja revertida, as escolas estarão fechadas, gasolina já não encontra-se mais em Cachoeira do Sul e também corre o risco de, a partir desta madrugada, não haver mais o transporte público. E ainda hoje as informações sobre a participação dos gaúchos na rodada deste final de semana do Brasileirão. E depois do intervalo, o racionamento de óleo diesel afeta transporte coletivo dos municípios gaúchos. A Associação dos Transportadores de Passageiros decidiu que em função do racionamento de combustível, os ônibus urbanos não vão circular em Porto Alegre neste domingo. Já no sábado, o transporte vai seguir a tabela de domingo. Para a próxima segunda-feira, o serviço está garantido das seis às oito e meia da manhã. A falta de combustíveis também afeta o transporte coletivo de municípios de todas as regiões do Estado. É o caso de Pelotas, na região sul. Já no Vale do Taquari, a reportagem da TV Univates acompanhou a dificuldade para abastecer gasolina em lajeado e em cidades próximas. Trabalhei até duas horas, seis horas, acordei para vir para cá e estamos aí até agora. Está difícil o negócio. Situação do Roger, que foi abastecer no único posto ainda com gasolina em lajeado. Quando falei com ele, já era oito e meia. Duas horas e meia de espera. A fila para abastecer nesse posto chegava a um quilômetro. Estava na hora de acontecer isso aí, né? Isso é um absurdo, esse preço do combustível. Aí não tem mais como trabalhar assim, né? Os demais postos de lajado enfrentam falta de combustíveis. Nesse, por exemplo, restam apenas cerca de 10 mil litros de diesel. Os caminhoneiros seguem com o protesto. Em estrela, manifestantes continuam convidando mais caminhões a participarem. Já são filas de veículos parados. Estamos aí, o pessoal estava muito triste ainda, que ninguém me deu solução do que era para ser resolvido. E o impacto vai começar a ficar muito grande, entendeu? Aí nós temos que resolver, acho que quanto antes, para não ficar mais feio ainda, né? Em Pelotas, no sul do estado, o transporte coletivo está com horário reduzido. Hoje os ônibus circulam com horário de sábado. Amanhã será cumprida a tabela de domingo. E no domingo, a previsão é não ter transporte público urbano na cidade. O motivo é a economia nos estoques de diesel das empresas que prestam o serviço. A prefeitura de Itapes, assim como outros municípios da região centro-sul do estado, aderiram à paralisação dos caminhoneiros. E desde amanhã, desta sexta-feira, 25 de maio, não estão funcionando os serviços com transporte. Como a gente vê ao fundo aqui, aonde as máquinas e ônibus do município foram colocados em meio à rua para que houvesse, então, uma manifestação também dos municípios da região centro-sul. As aulas das escolas municipais foram suspensas nesta sexta-feira em função do não funcionamento do transporte escolar. Além disso, os veículos de todas as secretarias estão parados de circular para servir somente para atendimento de plantão para a Secretaria de Saúde no município. Alguns supermercados já registram a falta de alimentos perecíveis. Nós já estamos avaliando isso e, sem dúvida nenhuma, vamos continuar avaliando durante o dia. Talvez, na semana que vem, segunda-feira, se perdurar, certamente nós entraríamos nessa onda de emergência ou calamidade. E os agricultores gaúchos também aderiram aos protestos contra o preço dos combustíveis. Confira no resumo do dia. Em Santa Cruz, agricultores do Vale do Taquari jogaram fora a parte da produção de leite. Em vários municípios gaúchos, produtores rurais levaram as máquinas para as estradas em protesto contra o alto preço do diesel. Em São Sebastião do Caí, o tratoraço aconteceu às margens da RS-122. Em função da greve dos caminhoneiros, as aulas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão canceladas até amanhã em todos os campos de Porto Alegre e do Litoral Norte. As demais atividades administrativas continuam funcionando normalmente. Também estão suspensos os concursos públicos com início previsto para hoje, amanhã e domingo. E também anunciaram a suspensão das atividades até o sábado, a UERGS, a FEVALI, a UNISC, a UNICRUZ e a UNICINOS. A UBRA realizaria vestibular no próximo domingo, mas remarcou as provas para 10 de junho. Os supermercados gaúchos esperam que o abastecimento seja normalizado com o fim da greve dos caminhoneiros, mas alertam que as empresas podem sofrer prejuízos, principalmente na área de alimentação, caso o movimento se prolongue. O medo do desabastecimento levou a população aos supermercados. Pão, água e carne são os produtos mais procurados. Por isso, os primeiros a deixar espaços vazios nas prateleiras. Além disso, a falta de gás de cozinha e combustível tem consequências para o abastecimento e funcionamento das lojas. Alguns supermercados têm suas padarias com fornos movidos a gás e não havendo o abastecimento do gás, evidentemente que também a parte de padaria, no caso de pães, será prejudicada. Outros supermercados possuem câmaras resfriadas e congeladas que também funcionam com óleo diesel, com geradores. Em não havendo abastecimento de óleo diesel, também estas câmaras deverão ser desligadas, o que irá também prejudicar o abastecimento destes produtos. A reposição está prejudicada, mas no geral não falta mercadoria. Para a Associação Gaúcha de Supermercados, a greve dos caminhoneiros afeta mais o estoque de alguns itens perecíveis. Produtos de mercearia, higiene e limpeza, os supermercados estão em estoque para 15, 20, 30 dias, dependendo do porte do supermercado. Então a população não precisa se preocupar com esse tipo de produto. Tem que ter tranquilidade também nessa hora, porque quanto mais correria houver, pior se torna o abastecimento. Nos postos, onde até ontem tinha fila, hoje o que se vê são bombas lacradas, como nesse posto do Menino Deus. Em outros bairros, como Floresta e São Geraldo, a mesma situação. O movimento encontrado em alguns estabelecimentos era por causa do gás natural disponível. O impacto da greve também chega na produção de carne. De acordo com o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, os abates de aves, suínos e bovinos das maiores empresas do país pararam nessa sexta-feira. Não há mais espaço para estocar a carne. Segundo o presidente do Fundesa, os prejuízos começam a ser calculados a partir de agora e vão além de valores, afetando também a credibilidade do país, uma vez que a paralisação compromete as exportações. Mesmo com eventuais problemas de abastecimento, as instituições que prestam atendimento pelo SUS pretendem manter a rotina nos próximos dias. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, já existem planos para evitar a falta de alimentação para os pacientes. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre recebe diariamente 120 entregas de diferentes fornecedores. Na quinta-feira, aconteceram apenas três entregas e hoje não houve abastecimento. A falta de alimentos perecíveis, como leite, pão, frutas e verduras, forçou restrições no cardápio dos refeitórios que servem funcionários e acompanhantes de internos. A prioridade é a alimentação dos pacientes. Com o plano emergencial, o hospital garante o funcionamento dos refeitórios e alimentação prescrita para pacientes até segunda-feira. A gente, se não estiver recebendo nenhum material mais desses perecíveis, provavelmente vai ter que ou cancelar a oferta de alimentação para os funcionários ou oferecer uma alimentação muito básica, tipo arroz e feijão, que, segundo os nutricionistas, é o suficiente para a pessoa subsistir. Mas a gente tem que combinar que não é o melhor. O fornecimento de oxigênio era uma das preocupações da direção do hospital. Três vezes por semana, a instituição recebe um suprimento de 18 gases, entre eles o oxigênio, nitrogênio e o ar comprimido medicinal. A entrega de quarta-feira não aconteceu, mas ontem à noite voltou ao normal. Mesmo com as dificuldades, a direção não cogita restringir o atendimento à população. Todos os hospitais da capital estão em contato permanente com o Comitê de Gestão de Crise do Governo do Estado e do Município. Informando item a item, aquilo que está mais crítico e qual a previsão de término, para que o gabinete possa apoiar, ajudar, de várias formas. Ou seja, fazendo trocas entre hospitais ou outros órgãos, ou então um apoio da Brigada Militar para uma escolta para buscar um item que é crítico. Então, isso provavelmente vai acontecer caso necessário. E devido à greve dos caminhoneiros, despencou de 40 para apenas 5 por dia o número de doadores de sangue no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os baixos estoques prejudicam cirurgias e outros procedimentos médicos. O banco de sangue da instituição fica na rua São Manuel, número 543, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde. No sábado, o atendimento é das 8 ao meio-dia. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este final de semana. E ainda, a linha internacional de Erechim movimenta o norte do Estado. A semana terá temperaturas mais amenas, depois de dias muito frios influenciados pela primeira massa polar do ano. Vamos conferir já aqui no mapa como é que vai ser o sábado, porque o ar polar perde força e o frio diminui em todas as regiões do Estado. As tardes serão amenas, mas as noites e madrugadas ainda são frias, especialmente na serra. Não chove em nenhuma parte do Rio Grande do Sul. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas. Aqui em Porto Alegre, a mínima será de 10 graus e a máxima de 22 graus. Em Ijuí, na região noroeste do Estado, a mínima será de 11 graus e a máxima chega a 24 graus. Em Pelotas, no Sul, teremos mínima de 8 graus e máxima de 21 graus. Mais uma rodada do Brasileirão na vida dos times gaúchos. Neste sábado, às 4h30, o Juventude vai até São Bento enfrentar o time da casa e o Brasil de Pelotas recebe o Londrina no Bento Freitas. No domingo, é a vez da dupla Grenal. Vamos conferir. No domingo, às 4h da tarde, o Inter recebe o Corinthians no Beira-Rio. O time de Odair Helman não vai contar com o D'Alessandro, suspenso devido aos incidentes no jogo contra o Flamengo, pela quarta rodada. Já o William Potker está liberado e vai para o jogo. E atenção, torcedor colorado. Devido ao racionamento de combustíveis no transporte coletivo, os ônibus não irão circular em Porto Alegre no domingo. A melhor alternativa é pegar as lotações que estão liberadas para o dia. Já o Grêmio vai até Fortaleza enfrentar o Ceará às 7h da noite. O time de Renato deverá ter apenas Pedro e Jeromel como desfalque na defesa. Já do meio para frente, quase todo o time será reserva. Duan será poupado. E Everton, Arthur, Jael, Alisson e Michel seguem se recuperando de lesão. O Grêmio busca sua terceira vitória na competição em sete jogos. A meta é ficar no G4 antes da parada do campeonato para a Copa do Mundo. E começou nesta quinta-feira o Rally Brasil de Erechim. A tradicional competição é uma das maiores da América do Sul. Confira os destaques desta edição na reportagem da TV. Bom dia. Nem mesmo os 9 graus de temperatura assustaram os erechinenses que acompanharam na noite desta quinta-feira a largada promocional da 21ª edição do Erechim Rally Brasil. O evento aconteceu na Praça da Bandeira, na região central da cidade. E reuniu centenas de apaixonados pela velocidade. E foi assim, um a um, que os 59 carros, sendo destes 18 vindos de outros países, subiram a rampa principal para tomar a bandeirada de largada. Neste ano, a prova erechinense contará com mais de 160 quilômetros de especiais, que passam também por outras duas cidades da região do Alto Uruguai. O Rally de Erechim segue até domingo no Parque da Cie. A entrada para os visitantes será um quilo de alimento não perecível, que será doado ao programa Mesa Brasil. O Panorama volta na segunda-feira, às 7 horas. Na sequência, o Debate TV discute a moda no Rio Grande do Sul. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O Pnei São Pedro